Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, como vocês já sabem, o nosso L2 já foi finalizado, nós já fizemos as nossas atividades, correções e explicações sobre os conteúdos abordados e explicados. Então, hoje, nós vamos rever esses conteúdos, tá? Nós vamos rever os conteúdos de ciências, vamos fazer uma revisão de tudo um pouco, certo? Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre o conhecimento dos animais, conteúdo conhecendo os animais, tá? E os tópicos são locomoção dos animais, aves, terrestres, aquáticos, do que se alimentam, do que os animais se alimentam, né? Aí vamos falar de herbívoros, carnívoros e unívoros, certo? E aqui, como vocês estão vendo, olha, eu estou com o meu bonezinho. Aí vocês vão dizer, tia, o que ele é? Ele é um gatinho? Ele é um coelhinho? O que que ele é? Nem, tia? Se ela vem homenageando os animais? Sim. Aí vocês vão olhar direitinho e vão ver o que que vocês estão achando. Se é um gatinho? Se é um coelhinho? Há quem diga que é um gatinho? Há quem diga que é um coelhinho, tá bom? Então, eu vou dar continuidade com as nossas explicações, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, nós vamos iniciando com a locomoção dos animais, né? Então, como vocês sabem, alguns animais, eles andam, eles pulam, eles se arrastam, eles voam, eles nadam, né? Então, essas são as características de um animal. Como é que ele se locomove? Como é que ele se move de um lugar para o outro, certo? Então, aqui nós temos o cavalo, né? Ele, tanto ele anda, quanto ele corre, quanto ele salta. Já o sapo, ele pula. Já as aves, eles, elas voam, né? No caso, nós temos aqui a galinha e o passarinho, tá? E as borboletas? O que que acontece com as borboletas? Elas voam, né? E os peixes? Os peixinhos, eles nadam. Muito bem. E a cobra? Ela se arrasta, né? Ela se arrasteja, não é isso? Muito bem. Então, vamos passar. Gente, olha só. Aqui nós temos um vídeo. Esse vídeo, ele é muito interessante. Ele fala mais sobre os animais. Espero que vocês gostem. Então, quando terminar o vídeo, a tia retoma as nossas explicações, certo? Deixa eu clicar aqui para vocês assistirem. E aí, deixa eu clicar aqui. E aí, deixa eu clicar aqui. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Não é legal? Pronto. Olha só. E aí, agora nós vamos dar continuidade. Olha só. Agora nós vamos falar dos animais com pelo, tá, gente? Então, os animais com pelo, a maioria dos animais com pelo, eles vivem em ambientes terrestres, né? Seja em lugar quente ou lugar frio, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí, o gatinho, o gato, o leão, o macaco, o macaco-lobo, os morcegos também, tá? E os ursos também, gente? Os ursos durante toda a vida. Já os elefantes, eles só têm pelos quando filhotes, sabiam? É, sim. Olha só. Agora nós vamos falar sobre os animais com escamas, tá? Então, a maioria dos peixes, como vocês sabem, né? Possuem escamas, né? Que, além de proteger a pele, eles também facilitam na movimentação na água, tá? Aqui nós temos os peixes, né? Como você está vendo aí, um peixe. Que é até daquele filme, né? Procurando o Nemo, né? Parece, né? Pronto. Então, os peixes com escamas grandes e fortes terão maior proteção e menor movimento. Já os peixes com escamas menores, eles são mais rápidos, né? Mas terão menos proteção. Eles vão ser menos protegidos, tá bom? Agora vamos passar para os animais com pena. Os animais com pena, né? Ajudam as aves a manter a temperatura do corpo, as penas, né? Então, as aves, né? As aves, elas têm as asas abertas, né? E coberta também de penas, né? Permite aos pássaros, gente, a voar, a flutuarem, né? Aqui nós temos os animais com pele seca. Então, os animais com a pele seca, como vocês sabem, são quem? Aqui tem, né? São quem? O jacaré, né? As tartarugas, né? As lagartos, esses têm a pele seca. Eles são... E tem a proteção do ressecamento também, né? Então, nós estamos falando de quê? Do revestimento dos animais, né? Como é que eles são revestidos, a pele deles, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre os animais que têm a pele seca. Eles possuem geralmente a pele grossa, né, pessoal? E ajuda a proteger do calor e diminui a perda de água. Pois eles vivem em ambiente quente e seco, como quem? As serpentes, os jacarés, as tartarugas e os lagartos, tá? E aqui nós temos também as serpentes, possuem escamas. Os jacarés e crocodilos possuem placas. E as tartarugas possuem carrapaças, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Olha só, gente. Agora nós vamos falar dos animais com pele úmida. Vocês sabem que tanto pele úmida como fina e como fria, né? Quem é que nós estamos falando? De quem? Hum, muito bem. Opa, escutei. Ah, escutei. Exatamente. São as rãs, os sapos e as perarecas. Esses, eles têm a pele úmida, né? Fina e fria. Não é isso? Muito bem. Eles respiram pela pele. Vocês sabiam? E devem estar também, e devem sempre estar úmido, né? No lugar que tenha umidade, tá? Para facilitar as trocas de gases. Certo? E por isso, esses animais, eles são encontrados em ambientes como? Ambientes úmidos também, não é, pessoal? Então, o sapo, perereca e rã, eles são animais, né? Eles são animais que têm o quê? A pele úmida, né? Que têm a pele fina, que têm a pele fria também, certo? Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre as locomoções desses animais. Vocês lembram no vídeo, né? Que até a gente assistiu, pronto. Esse desenhozinho aí é sobre o vídeo. Então, ela falou, né? Que os peixes, eles nadam, eles vivem num ambiente aquático, não é? Os elefantes, eles andam, eles são terrestres. O sapo, ele pula, né? Ele, tanto é terrestre como ele é aquático, porque ele fica um pouquinho em cada ambiente. E temos a cobra, né? A serpente, ela se arrasta, ela arrasteja, não é, pessoal? E é terrestre também. Certo? Então, aqui temos o seguinte. Em geral, os animais se locomovem, ou seja, eles vão de um lugar para o outro, não é? Diferentes formas, né? Que eles, alguns andam, como eu já falei. Caminham, outros voam, outros nadam, outros se arrastam. Certo? Então, os animais que caminham, gente, são chamados de bípedes, porque eles só têm duas pernas ou duas patas. Nós, seres humanos, nós somos bípedes, porque nós temos duas pernas. Então, nós caminhamos com duas pernas. Então, nós somos bípedes, tá? E os animais, tia, que têm as duas patinhas, né? Elas, eles são bípedes também. E quem caminha com quatro patinhas? Eles são o quê? Quadrúpedes, tá? Por exemplo, como cachorro. Cachorro é quadrúpede, gente. Exatamente. E os animais que voam e os animais que se arrastam, não tem, não é? Mas eles se locomovem dessa maneira, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre os animais em nossa casa. Nós temos animais de estimação, temos? Eu tenho certeza que você tem. Então, como a tia também tem, né? A tia tem um cachorro, mas eu já tive vários animais. Já tive gato, já tive pássaro, tá? E quando criança, eu também na minha casa, na casa dos meus pais, quando criança, que hoje eu tenho a minha própria casa, mas na casa dos meus pais, quando criança, eu tinha tanto animal, gente, que parecia um zoológico. Mas é porque todo mundo lá em casa sempre gostou de animal, tá? Então, lá na minha casa, quando criança, eu tinha, lá em casa tinha coelho, tinha aquele cacatu, tinha, tinha, como é o nome daquele que parece um tatu? Acho que o nome pode ser tatu, acho que é tatu. Gente, lá em casa tinha um tonel que ele, o meu pai encheu de areia pra poder criar ele. Você acredita? Pois é. Aí tinha também pré-ar, tinha pré-ar, tinha aquele hamster, tinha galo, tinha galinha. Gente, lá em casa era lotado de animais. Mas é porque o meu avô, ele criava porcos também. E a gente morava vizinho, o meu avô. E o meu avô, ele tinha vários animais, ele tinha um chiqueiro de porcos. É, sim. A gente morava na Museu Tabose e lá era muito grande a casa dele. Então, eram muito mais animais lá do que na minha casa do meu pai. Sim. Pois é, e nós sempre a gente gostou de animar. Sim, gente. Então, vamos dar continuidade. Olha só, os animais de estimação, eles são companhia da gente, né? Então, eles precisam de carinho, eles precisam de amor, eles precisam de cuidados. Sempre que nós chegamos, ele vem, nos agrada, nos cheira, nos... Fica alegre quando vê a gente, né? Chega até, às vezes, fica até fazer xixi, urinar, né? Eles de tão alegres que eles ficam, não é? Pois sim. Aí também temos que ter o cuidado de quê? Na alimentação, na saúde deles, na vacinação, na higiene, né? Porque, afinal, não é só dar comida, mas tem que dar carinho e tudo, cuidado, né? Tem que levar para o veterinário, para ele ver como é que está a saúde deles, não é isso? Muito bem. E eles também, gente, precisam se sentir amados, sentir importante para a gente. Porque eles sentem quando... Tanto eles sentem quando a gente gosta, quando eles sentem quando a gente briga, quando eles sentem que a pessoa não gosta. Eles sentem também que eles ficam assim quando a gente tem medo, eles também sabem. É sim. Então, gente, nossos animais, eles precisam realmente ter o nosso carinho. E os animais de estimação, eles vivem dentro de casa, né? A maioria dos animais de estimação vivem dentro de casa como uma família, né? Nós temos ele como membro de uma família, né? Olha só, gente. Aqui eu coloquei umas gravuras, umas figuras, umas fotos dos alunos do terceiro ano, tanto manhã como tarde, os que fizeram trabalho em sala de aula. Que foi recortar a carinha do cachorrinho, que vocês têm no material de apoio, né? E fazer o cachorrinho. Então, eu peguei e coloquei pra eles fazerem o corpinho também. Ficou muito legal, muito bonito, muito bacana. Eles fizeram no capricho. Ficou lindo os trabalhos deles. Então, eu coloquei que eles estão de parabéns aqui, tá bom? E eu espero que vocês também tenham feito em casa o de vocês, tá? Seu animalzinho de estimação. Olha só, gente. Agora, a gente finaliza, a gente finaliza a nossa aula de hoje, de revisão, certo? Pra que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus. Se cuidem, né? Estou com muita saudade, né? Sempre penso em vocês. Quero que eu volte logo. Mas, quando a gente volta, a gente tem que estar seguro pra esse retorno, né? E logo, logo nós estaremos de volta, tá certo? Então, eu espero que vocês estudem, tenham gostado da nossa aula, tá bom? Então, tchau, tchau. Se cuidem, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau. Estudem, hein? Beijo.